A primeira dica é essa aqui, ó galera, deixa eu sair aqui, ó Você nunca gaste a sua energia, galera Pra fazer visita a banque, tá vendo aqui, ó Vou tentar vir aqui, ó, tá vendo aí, ó Correr, você gastar energia pra correr, ah, é 13 de energia pertinho Não gaste, coloque andar Gasta somente o tempo ali, depois desliga o telefone Depois de 10 minutos você pega e volta, depois de 20 minutos, entendeu Foca nessa energia aqui Por quê? Toda hora tá aparecendo eventos Aí no mapa, aquelas caixas que caem com paraquedas Tem um avião, aí às vezes você tá na correria ali Quando você entra, faltam 5 minutos, faltam 10 minutos só Aí você não tem energia pra poder utilizar, entendeu, galera? A ideia é essa A primeira energia aqui você pode gastar que depois você recupera rápido Entendeu, que são 13, entendeu Mas você que tá iniciando o jogo, fique muito atento nisso Agora nós vamos pra segunda dica Que é colocar a comida no lugar da arma Entendeu? Geralmente a pessoa pega e... Aqui ó, tá aqui A pessoa equipa ali a mochila Equipa as duas armas E aqui no lugar da cenoura aqui você pega Vamos dizer que tu coloca a machadinha, alguma outra arma, entendeu A machadinha vai continuar sendo utilizada, entendeu E você vai tá com uma arma na mão O que que acontece, galera, nesse detalhe aí É quando a pessoa, você tiver batalhando com um boot, entendeu Você coloca aqui ó, no alto, colocou aqui no automático Você lá em cima vai controlando sua vida, entendeu Sua vida tá acabando, tu tá morrendo, entendeu Pegou aquele boot lá, tá morrendo E você vai apertando aqui ó, só aperta ali na cenourinha No prato de cenoura, entendeu Aperta ali que é da hora, rapidinho Você mata o cara e você não morre, beleza Essa é uma das dicas A terceira dica é você Tá vendo esse bonequinho aqui ó Você pega, agacha, ó Ele tá agachado Aí você vai por trás do zumbi E dá uma porrada nele, entendeu Porque você tira praticamente a metade da vida do zumbi Ou a metade, né Dependendo do zumbi, tu mata direto Aqueles... Aqueles lobos, você mata direto Essa dica aqui é muito top, entendeu Você quase não vai perder vida Pra você poder matar o zumbi, entendeu Agora vamos pra quarta dica Sempre pegue as sementes nos mapas, nas florestas, entendeu Nem que você tenha que jogar fora ali pra alguma coisa Pra você deixar o seu inventário com espaço A semente, ela é muito importante Por que ela é muito importante? Porque ela é a base de tudo, entendeu A semente é a base de tudo Você vai na horta, coloca a semente pra produzir a cenoura E a cenoura, tu bota pra produzir esse prato de cenoura Porque é a alimentação mais utilizada no jogo, entendeu A cenoura hoje é o nosso alimento principal A princípio não tem outro, de repente pode vir no jogo Mas é a cenoura Então, essa é a dica número 4 Vamos pra dica número 5 Recompensa diária, galera Isso aqui, tá vendo aqui? Eu vou clicar aqui Essa recompensa diária, eu pegava bastante, entendeu É o seguinte, você não pega essa recompensa diária Você deixa ela aqui Porque quando você for pra floresta O seu inventário pode estar lotado ali E você não conseguir utilizar Você precisou do feijão? Aí você coloca receber e utiliza o feijão Você precisa da água? Você coloca receber e utiliza a água, beleza? Por quê? Tipo assim, quanto mais espaço você tiver no inventário aqui Você pode poder pegar outras coisas, beleza? Essa é a dica número 5 Então você não pegue, entendeu? Nada E deixa tudo lá naquela recompensa diária ali A dica top 1 A mais top de toda Que é a nossa sexta dica que eu deixei por último Quem estiver assistindo até aqui Coloca assim Tubarão, assisti a dica até o final Beleza? É a dica número 6 Como subir o nível rápido Entendeu? Você tem que focar em subir o seu nível rápido Quanto mais nível você tiver alto aqui Mais desbloqueio das coisas você vai ter Entendeu? O ideal é o seguinte Você vai nas florestas E quebra tudo que tem na sua frente Infelizmente eu não posso quebrar aqui Porque eu já perdi a minha machadinha Tem que construir de novo E eu não tenho material pra construir ela de novo Tem que ter pedra Só tem madeira Entendeu, galera? Mas é você destruir com picareta Aquelas pedras Você coletar pedra Coletar todos os itens Matar os zumbis por trás Beleza? Não deixar o zumbi te pegar Não deixa, galera Não deixa o zumbi te pegar de frente Que você vai gastar muito Vai por trás ali Arrebenta ele E você vai ganhar 50 de XP Valeu, galera? Essas são as dicas Que eu tenho pra vocês hoje E deixa no comentário Outras dicas Que eu possa trazer Num próximo vídeo Pra tá ajudando Quem tá começando Porque tá muita gente Começando nesse jogo E aí, galera? Você que tá querendo dinheiro fácil Rápido na internet Chegou no vídeo certo Rapaziada, tá vendo meu saldo aí em cima? Mais de R$1.900 É, consegui tudo em uma semana Assistindo o vídeo Indicando amigos, tá? Sem contar o ensaio que eu fiz Então, pra você conseguir também Vou tá deixando o primeiro link na descrição Você vai baixar através desse link Esse app aqui Você vai se logar nele Vai colocar a sua conta Do Gmail ou do Facebook E vai entrar com o meu código Que vai ficar aí na descrição Que é o Kawai 957771453 Isso mesmo Tá escrito aí, galera Vai tá na descrição Entra através do link Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir Vocês já vão chegar Ganhando dinheiro E vão poder tá assistindo o vídeo E convidando amigos Cada amigo que você convidar Você vai ganhar Até R$12 Dá até R$12 E vai